Três horas e vinte e oito minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Daniel Valérios, ele que é gestor do setor de marketing e comunicação da Univats e vai conversar conosco, falar do vestibular, período de matrículas e também incentivos para novos estudantes da Univats. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Independente. Tudo ótimo, Gabi, Ricardo, boa tarde para todo mundo e para os nossos ouvintes também. Para a gente começar a falar então, eu acho que eu vou começar pelo final dos assuntos que eu li aqui, porque chama atenção quando a gente fala de incentivo para novos estudantes. A gente está num período agora que quem vai fazer vestibular já está pensando em opções de curso, tem gente que às vezes quer mudar de curso também, o que seriam esses incentivos e quem poderia se enquadrar nessas questões e participar dessa promoção? Beleza, Gabi. Na verdade, a Univats tem uma série de incentivos para os nossos estudantes, tanto para os novos quanto para quem já é nosso estudante, mas a gente está com uma situação promocional para os estudantes do EAD e dos cursos técnicos. Então, os cursos técnicos estão com 20% de desconto nas três primeiras mensalidades, para quem optar por ingressar. E o EAD também está com desconto, que varia, mas em média é quase 50%, com mensalidades a partir de R$ 179,00 por mês, das três primeiras mensalidades dos cursos em EAD. Na graduação presencial, uma série de benefícios que o estudante pode pesquisar no próprio site da Univats, mas é um recurso que a gente está colocando, apostando aí nesse momento que a gente está vendo. E, como eu posso dizer, há uma espécie de uma retomada de todo mundo, na verdade. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, está longe disso. Só ver os nossos números aí de infectados, mas as coisas estão acontecendo. Então, pensando na volta dessas pessoas, as suas profissões, a sua dedicação ao seu sonho, a Univats está fazendo esses incentivos especiais para quem quiser ingressar conosco nesse ano letivo, que começa agora em fevereiro, dia 14. Pois é, o ano letivo daqui a pouco começando. Esperamos que, se não completamente normal, mas pelo menos com as aulas podendo ser realizadas em parte, presencialmente, porque temos aí uma expectativa e as autoridades entendem que daqui a três semanas vai ser o pico, depois deve começar a baixar, e o que dá para projetar para esse ano de 2022? Pode falar também do vestibular, que o vestibular antigamente era vestibular de inverno e vestibular de verão. Era uma coisa que a gente até acompanhava, se programava, as pessoas também. Agora está tudo diferente, o vestibular pode ser em diferentes momentos, tem a questão do Enem. Enfim, o que pode falar a respeito dessa particularidade, tanto do vestibular, quanto também dos preparativos para o início do ano letivo? Claro. Ricardo, na verdade, você colocou um ponto muito importante. A gente não está mais trabalhando com uma data específica de vestibular. Não tem uma grande data. Era sempre ali por novembro, dezembro, a gente realizava o vestibular da Univats. O que aconteceu? Essas mudanças causadas pela pandemia, até um pouquinho antes dela, a gente já estava projetando algo do tipo, nos obrigaram a ter um processo contínuo de seleção de candidatos. Então, na verdade, ele tem, ao longo do ano inteiro, a possibilidade de fazer a sua inscrição, a sua prova online e ingressar na Univats. Lógico que tem os períodos de início de aula. Isso sim, ficou ainda, tem o período que começa agora, dia 14 de fevereiro, isso para a graduação presencial no campus. E depois, o período de inverno, digamos assim, que as aulas começam ali na metade do ano. Porém, a gente tem um processo contínuo de seleção. Ou seja, a pessoa pode ir do conforto celular fazer a sua inscrição, fazer a prova online no sistema da Univats, ou seja, uma prova de redação online, a prova é corrigida dentro de 48 horas, horas úteis, né? A gente não considera aí sábado e domingo. E depois ela recebe a notificação via e-mail, né? Que ela foi, então, selecionada, que ela passou no processo seletivo. Ou não, né? A gente espera que isso sempre passe. Nesse caso, ela também, se ela tiver dúvidas do processo seletivo, ela pode nos procurar pelo WhatsApp, que é o 3714-7000, e pode fazer tudo pelo WhatsApp. A gente também criou essa possibilidade. A pessoa pode se inscrever. Lógico, a prova pelo WhatsApp ainda não tem como. Mas ela se inscreve, ela faz toda a seleção, realiza a prova online no ambiente virtual. E após, ela faz, inclusive, o pedido de matrícula pelo WhatsApp, que é nesse número que eu forneci, o 3714-7000. Hoje, a Univats está com 29 cursos de graduação presencial, 18 cursos EAD e outros 24 cursos técnicos. Sendo que a gente tem alguns cursos novos aí na graduação presencial. Tem o curso de, perdão, de, me fugiu o nome agora, curso técnico de podologia que a gente tem. No EAD tem gestão financeira, gestão comercial, perdão. E, enfim, cursos novos que a gente está ofertando aí para os estudantes. E também tem um curso novo, que é o CRI-TI. Ele, né, graduação, ele é uma formação da Univats. Ele é mais curto, ele tem a duração de um ano e intensivo, né? Está com as inscrições abertas também. A gente tem turmas reduzidas, são só 30 vagas. Mas é um curso de formação na área de tecnologia, como eu comentei, intensivo. E a pessoa ainda tem a possibilidade de ter aula todos os dias, né? E dentro desse um ano, ela está pronta para entrar no mercado de trabalho. E ele tem umas diferenças em relação à graduação e cursos técnicos, que ele pode ser pago após a formatura. Ou seja, a pessoa só vem a pagar, entre uma das opções de financiamento, né? Ela começa a pagar somente a partir do momento que ela esteja trabalhando na área e com um salário a partir de certo nível, ela pode pagar o curso desta forma. Já que é uma aposta da Univats também, nessa área de TI, que está movimentando bastante aí nossos mercados de trabalho da região, eu acho que do país inteiro, né? Está todo mundo atrás de profissionais de TI. E na Univats não foi diferente, a gente preparou um curso especial para isso, né? Daniel, agora você falou 14 de fevereiro, começam as aulas do primeiro semestre de 2022. E como que vocês se preparam? Como que a Univats está se preparando para essa retomada? A gente inevitavelmente precisa falar que estamos vivendo uma onda de casos positivos novamente de COVID, não refletindo que bom em hospitais e óbitos, mas a gente vê muitas pessoas contraindo o vírus novamente. As aulas presenciais, elas estão sendo preparadas do mesmo formato que concluímos 2021? Ou a Univats já estuda alguma mudança para esse início de ano letivo? Não, Gabi. Por enquanto, a gente está mantendo como foi o fim do ano passado. Lógico que não custa reforçar a utilização de máscara, álcool gel por basicamente todo o campus, né? E as medidas de distanciamento social necessárias que encontram no campus uma segurança. As pessoas encontram no campus segurança. Ele não é um ambiente assim que, como posso dizer, não está preparado para receber o pessoal, né? Pelo contrário, a gente tem um grande esforço ali de ter toda uma sinalização por todo o campus, além, como eu comentei, do uso obrigatório de máscara e álcool gel, realmente por todos os lugares. As pessoas estão absolutamente seguras lá e também temos ambulatórios e protocolos de segurança em caso de alguém manifestar algum tipo de sintoma. E se trabalha com alguma expectativa negativa em relação à volta das aulas, alguma restrição que pode ser imposta? Hoje mesmo o governador Eduardo Leite, agora há pouco, acabou de promover uma live, de dar alerta para 12 regiões, dentre elas lajeado. A gente está vendo um aumento, sim, no número de mortes, um aumento, sim, no número de internações em UTI, também em leitos clínicos, embora não tanto quanto em outras épocas. Mas como é que a Univates trabalha em relação a isso? Se vocês têm o contato direto com as autoridades? Porque é um clima de incertezas e as próprias formaturas que estão acontecendo, né? Final de semana passada tivemos formatura, tem formatura prevista para esse final de semana também? Segue tudo normal? Tem alguma coisa que pode mudar? Não, segue, por enquanto, Ricardo, informação de agora, segue como está sendo notificado ali aos envolvidos, principalmente, né? Mas lembrando que seguindo todos os protocolos de segurança possíveis, só que assim, né, gente? É uma situação que está além dos desejos da universidade. Então, se acontecer algo externo, forte, de novo, algum decreto, a gente, lógico, vai se adaptar. Mas, por enquanto, segue como está sendo o ritmo das formaturas e a volta às aulas também. Isso seria 100% presencial com distanciamento ou...? Isso, isso. As aulas, até agora, a informação que a gente tem é que elas voltam presencial dia 14 de fevereiro, para quem assim tiver essa opção, né? Quantos alunos estão previstos para essa retomada? Ou depende agora das provas que vão ser feitas? Depende muito, depende muito, Gabi. A gente está, digamos, entrando nos meses mais aquecidos, né, de procura. A gente tem uma situação diferente desse ano em relação ao ano passado, que é a divulgação da nota do Enem, né? Esse ano a nota do Enem vai ser divulgada agora em fevereiro. Ano passado foi divulgada em abril, ou seja, já não servia, digamos, a divulgação para o processo antigo de verão. Então, quem esperou pela nota do Enem ano passado conseguiu entrar só no meio do ano, né? Então, agora, esse ano a gente está na expectativa da divulgação da nota do Enem ainda em fevereiro, que é o que o MEC avisou, e as pessoas vão conseguir ainda ingressar na universidade ainda nesse primeiro semestre com a nota do Enem. Então, assim, é um cenário muito incerto nesse sentido, né, de dizer quantas pessoas vão entrar. A gente tem umas expectativas que são... até agora a captação está bem interessante, né? A gente está com bons números, o que mostra uma predisposição dos nossos estudantes em retomar o ensino e, enfim, investir nos seus sonhos. Mas, como eu comentei, tem muitos fatos ainda para acontecer aí pela frente que podem, sim, influenciar, né? Mas a gente espera que de uma maneira positiva. Então, te dizer certinho, assim, quantos eu não sei ainda. E a gente já percebia um aumento na procura, Daniel Valérez, gestor do setor de marketing e comunicação da Univates, pelo EAD, antes mesmo da pandemia, né? Tanto que a própria Univates já estava trabalhando cada vez mais, oferecendo mais cursos. Como é que está hoje essa equiparação, né? Essa comparação, né? Se já se equiparou, se está ainda a presencial à frente em relação à busca pelos cursos da Univates? Ricardo, a gente ainda tem uma massa maior de estudantes na presencialidade. Porém, é visível o aumento da busca pelo EAD, né? Ele é... ainda mais em relação aos anos anteriores, né? Que a gente faz uma comparação imediata, a busca aumentou bastante. Isso, sem dúvida, é reflexo também da situação da pandemia. As pessoas viram que dá para estudar em casa, que dá para resolver muita coisa de casa. É mais barato. Também, também, né? Ele tem um... O EAD, pela sua estruturação, ele tem condições de ser mais barato que uma graduação presencial. E é visível que tem boa parte da população optando por isso, né? Então, na Univates não é diferente, né? Na Univates não é diferente. A gente está vendo, sim, tem um crescimento da busca pelo EAD. E essa busca são mais pessoas de fora da região ou pessoas daqui mesmo que querem esse ensino à distância? São mais da nossa região mesmo. São mais da nossa região. A gente tem uma atuação forte no EAD aqui, no Vale do Itacoari, Rio Pardo, também no Vale do Rio Pardo, e na Serra. São essas três regiões prioritárias de estudantes da Univates. Lógico que tem uma grande diferença em relação do Vale do Itacoari aos outros lugares, né? A nossa principal fonte de estudantes é o Vale do Itacoari, isso é indiscutível. Mas essas três regiões, desde as cidades dessas três regiões, né? São o que nos... É a fonte, digamos, dos estudantes que estão buscando a Univates. A procura por cursos continua sendo a Administração, Direito, ou agora a área da TI que está vindo mais forte? Tem outras áreas aí que tem chamado a atenção, que tem sido mais perceptível a busca por esses cursos? Tem sim, Ricardo. A gente tem alguns cursos que são... Sempre tem procura, né? Você mesmo citou. Direito é um curso que sempre tem muita procura, né? Porque justamente é um curso que abre muitas possibilidades, né? Mas a gente verificou nos últimos três anos, né? Lógico, de novo, podemos associar aí com a pandemia um crescimento sensível na busca por cursos da área da saúde, né? Então, enfermagem, odonto, físio, lógico, medicina também. Mas TI, curso de Engenharia de Software e curso de Convergência Digital, que antes me falhou a memória, que é o curso novo que a gente está ofertando também. Convergência Digital. Convergência Digital. São cursos que estão com procuras altas, né? E, enfim... O que na prática é a Convergência Digital? Não sei se você tem esse conhecimento também, né? Não, eu posso falar assim. Ele é um curso, Ricardo, que prepara a pessoa para fazer programação e entrar nesse mundo digital, digamos assim. Ele é um pouco diferente de uma engenharia de software, lógico. Ele tem questões específicas, mas ele é um curso mais curtinho. Eles são três anos, é um tecnólogo. Eles são três anos dedicados ali e ele tem essa grande diferença, que ele é um curso mais curto, mas prepara as pessoas igualmente, né? Então, a gente está com três ofertas fortes aí na área de TI, né? Engenharia de Software, tem outros também, outras engenharias, mas o Convergência Digital é novo e o CRI TI, que também ele é mais curto ainda, ele é de um ano, mas ele não é graduação, né? Ele é uma formação da Univados. Então, assim, além dos cursos tradicionais, Direito e Administração, que também a gente tem uma busca forte, esse ano está realmente surpreendendo a busca por TI e cursos da área da saúde. Então, reforçar, Daniel, os canais de contato, o site da Univados, quem talvez está nos ouvindo, ficou interessado em algum desses cursos? Com certeza. Gente, as pessoas que tiverem interesse, né? Sobre ingressar na universidade, sobre começar uma vida profissional na Univados, que a gente ainda foi agraciado ano passado com o título pelo MEC, né? Como a melhor graduação do país entre as universidades não públicas. Então, é muito orgulho para a gente aqui na região ter uma melhor graduação do país nesse campo. Nesse campo, está com as inscrições abertas, as inscrições para os cursos de graduação técnico EAD, né? Graduação EAD. A pessoa, o candidato pode procurar no univados.br barra vestibular. Lá tem todas as opções, tem as formas de ingresso, tem o detalhamento dos cursos, como funciona. E também pode nos procurar diretamente pelo WhatsApp, que é o 3714-7000, e falar com o pessoal da Central de Relacionamento da Univados, que também vai tirar todas as dúvidas, inclusive, como avançar com essa questão da nota do Enem, com a questão do vestibular complementar, inclusive, que vai acontecer agora dia 8 de fevereiro, né? Então, todas as dúvidas e a inscrição e matrícula podem ser realizadas por esses canais. Univados.br barra vestibular e o WhatsApp 3714-7000. Tá bom. Daniel, obrigado pela tua presença aqui, sucesso. E parabéns, né, para a Univados, para todos que fazem parte, 53 anos, né? Exatamente. Aniversário foi agora na segunda-feira, dia 17, a gente falou ontem sobre 130 anos do Colégio Evangelico Alberto Torres do Seat, a Univados completou 53 anos de história também, uma universidade que veio para, acredito eu, ser um divisor de águas aí, para o Vale, não só para Lajado, mas para o Vale de Itacoari, como um torno, tenho certeza que muito do desenvolvimento da região se deve também à Univados. Então, parabéns para todos vocês. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, a gente agradece. Daniel Valérios, gestor do setor de marketing e comunicação da Univados, falando conosco, falando do vestibular, esse período de matrículas e também aí as opções.